E quarta-feira é dia de reportagem especial. O tema do programa desta semana é a inclusão da educação e do esporte no dia a dia da pessoa com deficiência. É às oito da noite, logo depois do CRN2. Educação e esporte são ferramentas poderosas e fundamentais para reduzir desigualdades e diminuir barreiras que dificultam o desenvolvimento de pessoas com deficiência. Uma população estimada atualmente em 18 milhões e 600 mil brasileiros, de acordo com o IBGE. No Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, você vai conhecer ações nessas áreas que promovem a superação e ajudam a dar os primeiros passos decisivos para transformar vidas. Educação inclusiva não é uma régua onde eu coloco todas as pessoas. Educação inclusiva é um acompanhamento, um desenvolvimento humano. Desde o bebê até o idoso. É um direito, um direito a pertencer, um direito a evoluir, um direito a continuar crescendo. Eu acho que o esporte é a maior transformação do seu mundo. O esporte é vida!